Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Alê e hoje pessoal, estou aqui na Chevrolet Lucchini Atibai vou mostrar para vocês essa Tracker Midnight 2024 ela que é como se fosse uma LTZ, só com detalhes escuros só que ela é mais barata que a LTZ, porque a LTZ tem o destaque do alerta de colisão frontal o alerta de ponto cego, se eu não me engano também pode observar que isso aqui não tem ela é mais uma versão bonita, vamos dizer assim mas perde alguns itens para a LTZ a LTZ custa mais ou menos R$144.000 na cor gratuita que é ela no azul eclipse essa aqui no azul eclipse sai por R$141.960 daí tem o azul eclipse, esse cinza rush, metálico olha só, uma cor bem bonita e o preto se escolher na cor, nesse cinza ou no preto sai por uns R$143.000, então essa cor aqui é um pouquinho mais cara assim como o preto eu vou deixar o contato do Murilo aqui na descrição quem quiser qualquer carro da Chevrolet, entre em contato com ele e fala que veio pelo canal e tem condições especiais bom, então vou começar aqui pela traseira sensores de estacionamento e câmera a parte inferior ela é preto, tem os refletores mais abaixo sensatura tracker, turbo mais lá acima a outra coisa, ela é turbo 1.0 turbo 1.2, das diferenciadas é só a RS só a RS que é turbo 1.2, aqui é turbo 1.0 daí tem os guichos, limpador e desembaçador a antena naquele estilinho esse detalhezinho aerodinâmico em preto vem desse lado aqui galera, seta, ré, luz de posição sem ser LED rodas 17, 215 e 55 pneus, good air, eficiente grip todas as logos dessa versão também são escurecidas aqui ó, nas rodas e no volante, os detalhezinhos tudo escurecido então a ideia da Midnight é isso o retrovisor é em preto, tem esse repetidor de seta aqui e não no retrovisor, assim como a RS, a RS tem no retrovisor aqui ela vem pra cá pra baixo, como ela é mais simples que uma RS ó, Midnight ali as aplicas nas caixas de roda por baixo do carro por inteiro aqui na frente então é black piano essa parte e ali embaixo ó, tá, esse pedacinho aqui então aqui é convencional mesmo aqui também a logo é escurecida para o baixo, alto, seta e da RL mais abaixo vamos entrar nela galera ó, sistema que ele é de abertura aqui na interna, então você pode observar o acabamento macio os vidros elétricos, retrovisores, o acabamento prateado esse banco aqui, ele é no couro né, então é, 100% couro não é aquele híbrido né, que é misturado tecido com é tecido com couro, aqui é 100% couro airbags nos bancos, coluna B, coluna C lá atrás e os da frente, tá, bastante airbags também vamos entrar nela aqui ó o banco tá regulado pra mim eu tenho 1,74, daí a gente vê o espaço ali que é um atraco convencional né só detalhes escurecido aqui ó também tem uma abertura da Portinho ó, né, abastecimento bom, o volante como eu falei então ele tem a logozinha escurecida aqui pelo automático convencional o limitador e aqui o cruise control acabamento do Black Piano base enchatada e o couro regulagem de profundidade e altura tá, ó acabamento em preto aqui no console por inteiro aqui central ó tudo né até aqui ó a RS galera ela não é toda em preto ela tem um acabamento prata em alguns lugares então de fato essa aqui é até mais bonita a parte do console do que a RS tá, que é mais cara que essa daqui aqui o apoio não é não tem couro nem tecido tá com a chave emergencial USB tomadinha 12 volts ar-condicionado aqui mais abaixo controle de tração pra desligar bloqueio das portas ó a multimídia ah, o ar-condicionado convencional até na RS galera não tem ar-condicionado digital, tá é mesmo o ar-condicionado daqui o que muda a única que vai ter o ar digital é somente a Premiere tá bom essa é a multimídia então Apple CarPlay Android Auto serviço OnStar aqui configurações então de sistema aplicativo veículo né aquela mesma multimídia convencional o botão do OnStar SOS iluminações aqui mais acima padrão retrovisor fotocromático também só na Premiere né a RS também não tem nem essa Midnight alça de apoio pra todos tá ali o botão Start-Stop sensor crepuscular ou seja acendimento automático dos faróis limpador desse outro lado né ah, acabamento ó iluminação ali também acabamento macio tá é tipo um couro aqui na frente e as trocas de marcha é aqui ó passar reduzir tá então as trocas manual apertando no botão aqui certo descansa a pé no canto ali a marcação até 200 por hora ela dá acho que 180 de final tá por causa do limitador 0 a 100 em 11 segundos mais ou menos ali RPM aqui modo transporte o computador de borda é como se fosse da LTZ tá a mesma coisa ali bom então é isso isso aqui é a parte da frente de aparência até legal aqui ela escurecida acho até mais legal o console do que dessa aqui do que a RS como eu falei então tem umas coisas que é legal só que a RS tem bastante costura em vermelho que fica bem mais destacado lá é 1.2 turbo lá é outro carro tá galera muda bastante coisa da Midnight pra essa aqui pra RS olha aí painel todo então escurecido os detalhes aqui atrás o espaço interno ótimo eu tenho o 74 regulado pra mim o banco da frente quatro oito dedos mais ou menos entre eixos dois USBs mais abaixo um porta revistas ali na direita a porta atrás não repete como a frente tá um pouco diferente então não tem o acabamento macio né mas só o prateado que é igual a frente tá iluminação assim os airbags bastante também então isso é bom quanto mais airbag melhor presente aqui na coluna C que nem todos esses serviços compactos concorrentes tem na coluna C o ISOFIX pra cadeirinha top teto fica atrás tem essa ideia de rebatimento aqui também galera ah o cinto 60x40 o cinto 3 pontos ele sai daqui do banco e os encostos de cabeça são todos com um formato único né até porque nenhum concorrente tem um encosto de cabeça achatado que nem esse aqui ó o vidrinho vigia lateral traseiro né o vidrinho vigia real é aquele ali pra quem não sabe chama vidro vigia traseiro né esses vidros aqui atrás bom aqui no porta malas galera eu gosto da tracker porque ela tem esses dois estágios ó tem esse primeiro que eu já tinha deixado e esse aqui que é o superior então vai puxar uma mala esse superior aqui ele já se arrasta mais próximo né fica mais fácil mas se não cabe tem que colocar embaixo você ganha de traje maior ó iluminação os portas sacolas com a firmeza melhor que alguns concorrentes tá o plástico aqui acaba sendo até mais firme top tether ó acabamento até bom aqui da parte de trás do banco tá na lateral não tem revestimento tá ele é todo no plástico tampão firme estepe do estilo fininho carpete aqui também é isso um bom porta malas pra categoria ele é bem equilibrado porta malas aceitável e o entreiço bom também então não fica apertado ali pros ocupantes então a tracker ela é bem equilibrada pra categoria porta malas e espaço ali pros ocupantes essas aqui são as médias de consumo então na cidade 7.8 etanol e 11.2 na gasolina e estrada 9.6 etanol com 13.6 na gasolina tá e as notas aí o motor é 1.0 3 cilindros 12 válvulas turbo usa correia dentada CSS Prime é o código do motor 116 cavalos em ambos combustíveis isso a 5.500 RPM e o torque de 16.8 pela grama de força meto etanol com 16.3 na gasolina tá isso a 2.000 RPM então é muito interessante o carro turbo né pois tem pico máximo em baixa a rotação que proporciona um bom consumo né principalmente pelo tamanho do carro né e peso esse carro pesa 1228 quilos tá e o desempenho é bom tá completar uma caixa automática de 6 velocidades esse carro faz 0 a 100 em 10.9 segundos com velocidade final em 180 km por hora no tanque de combustível é de 44 litros tá então para médias viagens por ter uma média de consumo boa consegue fazer sim com facilidade é isso aí visto para vocês quem gostou deixa o like se inscreve comente agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu